E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês o unboxing e todos os detalhes desse smartphone aqui, o UMIDIGI A9 Pro. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para você todos os detalhes e todas as coisas que vem na caixa desse aparelho. Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu trago para vocês o unboxing e todos os detalhes do UMIDIGI A9 Pro. Esse smartphone que tem um custo razoável e entrega boas configurações. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou comentar tudo e te mostrar sobre aqui esse aparelho. Só que antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E caso você queira adquirir esse aparelho, o link para compra está na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta para você. E falando em preço e oferta, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram. QR Code está aqui na tela, é só você escanear ou acesse os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora para a bancada que eu vou mostrar para vocês o unboxing e todos os detalhes do UMIDIGI A9 Pro. Então bora lá para o unboxing e todos os detalhes aqui do UMIDIGI A9 Pro, tá? Primeiramente aqui na parte da caixa, na frente ele é dessa forma. Na traseira ele traz aqui algumas informações do próprio aparelho. Então, isso aqui a gente vai comentar mais para frente do vídeo, beleza? Aqui na parte de trás ele tem aqui as especificações. Tem aqui, como vocês podem ver aí, a quantidade de memória RAM, que é 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno aqui nesse carinho. Então vamos tirar ele da caixa, deixar aqui a caixa de lado. O aparelho vem dessa forma e lembrando, ele já vem com capinha, esse dispositivo. Vamos deixar ele aqui de lado e ver o restante aqui da caixa. Então aqui a gente tem esse envelope escrito UMIDIGI, abrindo ele tem aqui a chavinha, que inclusive eu já vou deixá-la aqui de lado para a gente dar um confere no slot de cartão micro SD e também de chip, que a gente sempre faz isso aqui nos nossos vídeos. E abrindo aqui, nós temos o manual do A9 Pro, somente isso aqui nessa caixinha, tá bom? Vamos deixar ele aqui de lado. E aqui nós temos o carregador desse dispositivo, que é esse carregador aqui. É um carregador de 10 watts, esse carregador que vem aqui com esse dispositivo da UMIDIGI, tá? E ele vem com o padrão USB normal e o cabo de conexão é um cabo com USB tipo C, é um cabo com conexão USB tipo C e USB normal aqui padrão na outra ponta, tá bom? Então esses são as especificações aqui da caixa desse produto. Agora vamos deixar aqui de lado e ir para o que interessa, que é o smartphone. Eu vou remover essas películas de proteção e eu já volto com vocês. Por enquanto eu vou deixar ele sem a capinha de proteção e mostrar aqui os detalhes desse dispositivo para você. Eu acabei de limpar, mas infelizmente, infelizmente e felizmente, né? A traseira é de vidro, mas fica com muitas marcas de dedo aqui na traseira, como vocês podem ver. Mas é uma traseira muito, muito robusta. É um celular muito robusto pelo custo-benefício desse smartphone e é um ótimo custo-benefício para você adquirir, tá? Então aqui vamos falar dos botões desse dispositivo. Aqui na parte de baixo a gente tem a entrada de carregamento USB tipo C, microfone e o plugue de fone P2, tá? E aqui a saída de alto-falante. Aqui a gente tem o botão power e também o botão liga e desliga. Volume menos, mais. Aqui na parte de cima não temos nada. E aqui na parte lateral nós temos esse botão aqui que você pode personalizar ele para a função que você deseja. Atualmente ele vem, se eu não me engano, com algum assistente configurado, mas você consegue alterar a função desse botão, consegue personalizar ele da forma que você deseja. E isso a gente mostra lá no vídeo do top 10 dicas e truques desse aparelho aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? E aqui vamos abrir aqui então a gavetinha de chips para eu mostrar para vocês como é aqui essa gavetinha. Então aplicado aqui a chavinha. E excelente, essa gavetinha não é uma gaveta de chips híbrida. A gaveta híbrida tem entrada aí somente para dois chips e nada mais ou um chip e um cartão. No caso dessa, ela não é híbrida, você tem a opção de dois chips e um cartão de memória, o que eu acho fantástico ter aí nos smartphones, tá? Então essa é a gavetinha de chips aqui do UmiDigi A9 Pro. Aqui o conjunto de câmeras é esse, como vocês podem ver. Mais para frente a gente vai comentar sobre isso e ver também a questão da qualidade das câmeras. E aqui atrás o leitor de impressões digitais. Vamos ligar aqui o aparelho. A marca bem destacada aí, o UmiDigi. E enquanto ele liga, vale ressaltar que ele vem com essa capinha totalmente gratuito aqui, inclusa no aparelho, que eu acho que todas, todas as fabricantes deveriam mandar a capinha. E um outro detalhe importante, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ele já vem com uma película aplicada, tá? E agora acho que deu para vocês verem. Ele já vem com essa película aplicada, então isso é muito bom. Vem com capinha e película, você garante a segurança do seu smartphone já de fábrica. Não tem que em nenhum lugar comprar nada, tá bom? Então agora eu vou fazer a configuração e eu já volto com vocês. E pronto, dispositivo configurado com sucesso. Deixa eu abaixar um pouco o brilho aqui para ficar melhor para vocês. E gente, está surpreendendo esse smartphone pelo custo-benefício dele, tá? Ele tem uma construção muito boa, é um smartphone muito robusto. Vem aí equipado com o Android 10. Vem aí com uma tela de 6.3 polegadas, com câmeras aí de 48, 16, 5 e 5 megapixels com flash. E também essa camerinha frontal aqui de 24 megapixels. Ele vem equipado aí com uma super bateria de 4.150 mAh, o que está dentro aí na faixa de preço desse smartphone. Vem aí o mais surpreendente, 6 GB de memória RAM, mais 128 GB de armazenamento interno. E essa tela aqui, apesar de ser 6.3 polegadas, ele é aí uma resolução de 1080 x 2340 pixels. E tem uma densidade de 409 ppi. E tem aí 16 milhões de cores, beleza? Então, sem mais delongas, gente, eu vou fazer agora o teste de câmeras, tanto nessa câmera frontal aqui, como nas câmeras traseiras, beleza? Sempre que você vai adquirir um smartphone, você quer ver o desempenho da câmera, tanto em fotografia quanto em vídeo. Então agora vamos lá para os testes de câmera desse smartphone. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Esse é o teste da câmera frontal aqui desse smartphone, o UMI DIGI A9 Pro, tá? Aqui na prévia para mim, está uma qualidade muito boa, tá? Desse aparelho. Agora eu vou ir para o sol, para vocês verem como é o desempenho também, em contraste com a luz do sol. Como vocês podem ver, o céu não fica tão azulado, ele dá uma baita estourada lá no fundo. Agora ele sai um pouco do meu rosto e consegue focar um pouco lá no fundo, como vocês podem ver. Mas ele dá uma bela se perdida, tá? Então esse é o teste de câmera frontal, tá? Agora eu vou virar para a câmera principal para mostrar os detalhes para vocês. E esse é o teste da câmera principal com esse smartphone. Vamos ver aqui o foco. É, o foco demora um pouquinho, é um pouco lento comparado a outros smartphones. Mas no geral a qualidade está boa. Vamos vir aqui para outro cenário. Olha, ele já deu uma desfocada no fundo. Já focou mais aqui na frente. Qualidade está bem bacana aqui desse smartphone. Agora eu vou ir lá para o céu, para mostrar para vocês qual é a qualidade aqui da coloração do céu, que vocês conferiram na câmera frontal. E agora a gente vai ver na câmera principal. Como vocês podem ver, ele destaca mais do que a câmera frontal. E está uma qualidade muito boa aqui para esse smartphone. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho de notificação. E compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso. Um grande abraço para você. Até a próxima. Falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.